E, pô, tu é um cara que acompanha o tempão Desde escondidinho, né, pai? É Não, mas graças a Deus eu agradeço muito, sabe? Desde o jeito de ser, Sua Isabel, Novo Lance Sabe? Até a rapaziada do bairro mesmo Que eu tocava também, os meninos Sabe? Os meninos hoje Que continuam na música, fui só eu Só eu, assim, continuando na música, assim Agradeço a todos eles Todo mundo mesmo, porque O Dito Feito também que foi O divisor de águas, assim, da minha vida Porque, Dito Feito, a gente Como era um grupo Mais consolidado, né, na região Então, consegui muita Coisa, de conquista Musical, de abrir Shows de artistas, assim, fenomenais Safadão, de o Sim, o Pérex Sabe? Ser elogiado pelo Pérex Como eu fui, sabe? Dentro do Apalooza Notado Cara, a gente fez um show, né No Apalooza, a gente abriu o show do Pérex Né? Foi uns dias, assim Foi uns dias, assim, muito marcantes, assim, pra mim E a gente abriu um show do Pérex Aí, teve um rapaz, assim, que ele Aí, ele começou a tocar e tal Queria agradecer desde já O Grupo Dito Feito e tal Aí, todo mundo já Meio que gelou, né, pô? Agradecendo a gente Pérex, pô, não precisa Ele, ó E o rapaz que canta Ele canta muito, hein? Eu falei, nossa Nossa Aí, eu Meio que te chavei, assim Eu tava Com os amigos, assim Aí, meio que Deu te chavar Mas o olho não Coloquei Não, não Não, caiu Caiu na hora Te chavei Falei que ia no banheiro Lavei o rosto Caiu de novo Não, não Foi Realmente, aquilo ali Foi marcante pra mim, sabe? Falei